. 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 Ela age em cima de você e sob as suas instaláveis Que quando seu inimigo tá revelado pra você Você toma 20% menos dano dele, tá ligado? A segunda carta, Disparos Debilitantes Que são as cartas que eu mais curti Ela simplesmente caiu 150% a mais de dano em escudo, tá ligado? Ou seja, Demolidor é merda O bagulho é socar essa carta aí, foda-se E a outra carta dela que é muito maneira também É essa oportunidade no caos Que é uma carta que aumenta 25% de dano Depois ela tá atirando, sei lá, a partir de 2 segundos, tá ligado? Que foi como a arma dela é uma rambona, tá ligado? Dá pra você ficar pregando o dedo, né? Enfim, né? Vamos botar qualquer carta aqui, né? Porque a gente tá no galeria de tiro Mas essa carta aqui eu achei muito interessante, neguinho Que vai comer o cu do... Se for 150% a mais, minha mãe fodeu por esse estanque doido, neguinho Que vai socar essa porra, vai botar o Demolidor, fodeu, neguinho Não tem parado, né? Mas enfim, não tem como testar agora Então vamos ver aqui, né? Enfim, né? Comprar um... Um cronuzinho aqui, né? Logo de início pra melhorar, né? A nossa experiência E vamos lá, né? Pra dar habilidade de ar, né? Bom, como eu falei pra vocês A arma dela é uma rambona Estão vendo aí 80 balas por 80, né? Cada tiro no peito tira 200, né? Média, pé, curto alcance E na cabeça, se não me engano, tira 300 Pode crer, logicamente, né? Com mais de sustância O dano vai caindo 127 Sessenta e quatro Sessenta e quatro Acho que o mínimo que chega é sessenta, né? Vamos dar um tiro na escala ali, ó O mínimo que chega é sessenta, né? Enfim, né, nega? Meu irmão, essa mulher cadência da arma aqui é alta, né? Não é alta, não, né? É considerável, né? Então, logicamente, o rifle da Tyra Ou do rifle tem mais cadência O problema é que o dela é 80 balas, né? Pra dedar até a morte, né? Pra ter mais vítora dele Assim, ai, eu não consigo acertar aí Porque é a bala Bota essa piranha aqui, né? E vai dedar até a morte, tá ligado? Eu não vi o deck, as cartas dela Pra ver se tem alguma carta que aumenta Bala, essas paradas assim, né? Mas se tiver aí, porra, pica Vai, bota mais bala ainda E fica dedando ali até amanhã Na cabeça da sua Sky aí, tá ligado? Enfim, outra parada dela Que vale mencionar na arma dela, mano Por exemplo, você tá vendo que A velocidade normal dela é essa aqui, ó Tá ligado? Ou, porém, como é uma LMG LMG é uma arma pesada Que tem um recuo do caralho Os caras tiveram a noção Primeiro de, porra, vou botar Uma queda de velocidade Quando ela tá atirando Ou seja, só a velocidade assim Atirando é reduzida Em 50%, tá ligado? Não sei se tem carta No deck dela que melhora isso, tá ligado? Eu ainda não parei pra ver Como eu falei pra vocês Entrem agora no Paranite Provavelmente na gameplay Que eu trarei da Jogando com ela aqui no PTS Eu mostro melhor Mas, por enquanto, eu não vi nada Enfim, né Mas, achei ela muito Esse ataque Achei a arma principal da boa Pra caralho Pra moer tanque Ainda mais pra aquela lendária Que eu mostrei E vamos pra habilidade no Q, rapaziada A habilidade no Q dela, rapaziada É o que os flancos vão chorar pra caralho Tá ligado? Eu quando vi essa porra lá no servidor De... Fiquei meio maluco Tá ligado? Fudeu, liguei Não tem mais parada Pro meu Androx não, velho Porque, cara O que que acontece? A habilidade do Q dela Ela simplesmente vai abrir o escudo Se eu não me engano Com 1.800 de vida Deixa eu ver aqui no que É 1.800 de vida Que dura 6 segundos E esse escudo na frente dela É um escudo que você não prega no chão Tipo se fosse o escudo do Fernando Tá ligado? Só que Tem um macete nesse escudo Que eu vou explicar depois pra vocês E esse escudo Você pode botar e atirar Tá ligado? Tá ligado? Eu tô com o escudo na minha frente E tô atirando em geral Acabou Sem parada Não tem ideia Tá ligado? Enfim Eu vou ativar a SCAST aqui Pra mostrar pra vocês aqui Ó Fernando tá tomando uma bala Vai tomar um tiro Dois tiros Aí atirei Viu? O escudo tancando O escudo tancando Viu? O escudo tancando É Bagulho é doido Só que tem o máximo Como eu falei O escudo dela é macetado Tá ligado? Porque logicamente Se os caras Darem essa porra aí Sem botar tipo que Como que eu posso falar? Não um defeito Mas tipo assim Um ponto fraco Os caras iam comer merda Porque é aquela seguinte parada O escudo dela Só cobre O peitoral Tipo a parte da xereca pra cima Tá vendo ali? Então Ela fica com a perna livre Ou seja Se um Androx Ou uma Eve Que gosta E quer atirar mais pro chão Ainda vai conseguir dar impacto nela Tá ligado? O problema vai ser Mais pra esses Danos Tipo Como o cast mesmo Que vai querer mirar Em cima do peito Ou se essa piranha Fica no red glitch Tá ligado? Enfim Enfim né Vou mostrar pra vocês Como o escudo é macetado Vou ativar as castes aqui Ativei o escudo Também tomou uma porrada Mas eu pulei Ó Ó Viu? Eu tomo uma porrada Enfim Maior doideira isso aí Tá ligado? Então já tô avisando Já tá avisado Já né neguinho Se botar escudozinho Não pula não Tá ligado? Pega um red gig assim Na caixinha E dá bala nos caras Tá ligado? Outra parada também Agora vamos pra o shift dela O que que é o shift dela? O shift dela Eu quando vi essa porra Pensei que era a mina da Kinesa Mas não Ela simplesmente É quase uma mina da Kinesa Só que é feita pra explotar os inimigos Ou seja Vocês sabem que tem dois pios pequenos Sabe? Vou mostrar aqui ó Eu vou tacar a porra da mina lá A mina dela Não é que nem a mina da Kinesa Que ela ataca meio que em curva Ela simplesmente taca a porra da mina Vai ser uma bala que ela ataca Ela vai grudar na parede ó Viu? Vai ser uma bala E você tá vendo que tá explotado os caras Meu irmão Isso aqui Vai ser um porra Eu já tô prevendo a porra toda Tá ligado? Eu vou tacar essa mina aqui Vai deixar eternamente aí A mina é pequena Vou mostrar pra vocês aqui ó Não é tão pequena não né Mas se você mandar atrás dos caras assim O cara não vai se ligar Tá ligado? Eu não sei se vai ter um indicador Eu creio que não Tá ligado? Pro inimigo vir e matar Essa mina aqui é destruída Tá? Enfim ó Mas pode ver aqui ó Ó Você pode ver que ela não tem queda por distância Eu tô mirando ali Vai cair ali ó Aliás tem sim né Eu falei merda né Isso aqui é porra Mira um pouquinho pra cima É que tá tranquilo ó Você sai da porra lá do meio Você sabe que os caras vêm lá ó Já mira mais ou menos assim ó Pum Já prendi lá no telo Lá tô vendo geral Que essa porra tem um alcance alto ó Manda ideira essa porra Pra quem quiser ler aí Pausa o vídeo aí E lê essa habilidade aí Já botou o direito dela Simplesmente a mira Quase igual a mira do Vitor Tá ligado? Mesma coisa E continua esse momento devagar Só que é que ela parar né Eu falei Como tá escrito na habilidade aqui Ela mirando Ela também se move 50% devagar Tá ligado? Porém não precisa ficar preocupado Meu Deus Então se eu mirar E atirar Eu vou andar mais lento Do que o caralho Não mano Você vai andar Você vai andar a mesma coisa Tá ligado? Porque não é acumulativo Entendeu? Agora vamos pra um bagulho dela aqui Que eu achei muito foda Mano Isso aqui eu acho que é É o destaque da personagem Tá ligado? Na minha opinião né Que é a porra da ult dela Meu irmão Que é a ult dela Que simplesmente vai criar duas esferas Uma em cada lado Da ombreira dela E essas esferas atacam Ninguém Ai mas em qual prazo As esferas acabam? Elas acabam nunca Tá ligado? Ela é infinita Ou até você morrer Ou até elas serem destruídas Quer ver? Eu vou chamar elas aqui Ó Viu? Fica duas Essas duas esferas na tela Essas esferas Ninguém Ela simplesmente Atira quando você atirar Ó Viu? Pá Pá Logicamente que a cadernidade Ela não é tão alta né Mas meu irmão Eu acho Não tenho certeza Eu quero 250 Por esfera Quer ver ó Viu? 250 Viu? 250 Ou seja né irmão 500 de dano Só nas suas esferas aí Isso aqui Vai ser o diabo Meu parceiro Que a mulher vai chegar assim ó Aí meu irmão Pau no cu de geral Ó Acabou meu parceiro Vai franquear uma porra dessa aqui Como né Tu não vai né Tu vai tomar no cu Tá ligado? Tu vai se fuder Enfim Essa esfera aqui Como você pode ver Não tem nenhuma Barra de tempo assim né Que por exemplo Ah vai ter tempo assim Pra ela acabar Não tem meu parceiro É infeliz essa porra Ou até você matar essa piranha Ou até você destruir Essas esferas Tá ligado? Pelo que eu vi na live Do lado dos caras lá Enfim Vamos mostrar aqui né Que essa esfera pode ser destruída né Vamos posicionar Na do lado aqui ó É Aparentemente Eu não tô conseguindo Você Fazer os caras Sentar a porra da esfera né Mas teoricamente Os caras falaram Que Dava A esfera dava pra ser destruída né Enfim né Só a gente ia acreditar né Bom né rapaziada Essa aí foi A piranhazinha nova aí Pra vocês Tá ligado? Foram 11 minutos de vídeo aí Eu vou fazer uma gameplay dela Pra vocês verem Tá ligado? Achei o visual dela Sei lá mano Cara eu tô cansado De personagens humanos Tá ligado? Eu queria um personagem De uma barata gigante Ou capeta Eu queria um personagem De capeta Ah é Não é um capeta Não meu amor Eu queria um capeta de verdade E sei lá mano Eu acho que essa personalidade Essa personalidade Dessas mulheres Que Que A rara espaz Tá ligado? Porém A Taira A Lia É sabe É o nome dela Vivian Não sei Eu acho que é Vivian Deixa eu ver aqui Tá Vivian Eu acho tudo A mesma personalidade Parece que é tudo Mulher marrenta Mulher marrenta Mulher marrenta Ai não deprimei Eu sou vaca E tô fazendo passeata Na off Porque eu sou feminista Parece que é tudo A mesma personalidade Tá ligado? Parece que tem um Um desleixo De criar uma personalidade Única pra Pras personagens Tá ligado? As únicas que você vê Que tem uma personalidade Assim Fora do comum É a Ivy A má Ivy E a Sky Tá ligado? Pelo menos Pra minha visão Tá ligado? Enfim Isso aí é uma crítica Aí Mas isso aí É algo que influencia Na gameplay É algo que influencia Sei lá Na minha loucura Enfim É tão lindo Rapaziada Teve outras Teve outras coisas Na atualização Do jogo Como outras skins Só que eu não vou mostrar Que eu não me interesso Com essa porra Então eu não vou fazer Nada não Se você quer ver Corzinha de esmalte De personagens novas Então procurem Outros canais do YouTube Que provavelmente Bateu Ou o Meiji Ou o Renix Meu parceiro aí O pessoal da toca do Pika Tão falando Bom pra caralho De tentação Vão trazer pra vocês aí Tá ligado? Enfim né Tamo junto rapaziada Espero que tenha curtido o vídeo Se curtiu deixa o like Se inscreva no canal Se não conhecia Paz no meu canal primário Que tá com os vídeos Pika É nóis que tá Valeu Um abraço E ó Deixe tua irmã Uhul Tchau!